O que acontece quando você entende raciocínio lógico? Vem comigo vivenciar nesse vídeo. Eu sou o professor Renato Oliveira, e nesse vídeo você vai ver o que acontece quando entende raciocínio lógico e arrebenta na prova do TRF3. Antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal, e você vai vir aqui assistir, que esse é o primeiro passo para você transformar a sua vida. Mas Renato, eu não consigo entender, eu já tentei de tudo e não consigo. Pô, será que funciona para mim, funciona para todo mundo, e você vai gabaritar assim como o nosso aluno Diego? Estava eu, no sábado passado, no Rock in Rio, e quando estava indo para frente ver o show do Foo Fighters, o que aconteceu? O Diego me chamou e tiramos essa foto. Ele me falou que foi, gabaritou a prova de RDM da CMF Manaus e ficou em 18º lugar. Diego, muito obrigado por ter deixado a minha noite mais feliz ainda, sabendo que eu te ajudei nessa caminhada. Então, tamo junto, e eu tenho certeza que a próxima foto será com você, contando a sua história. Show? Então, se embora, você é capaz, você vai conseguir. Vamos lá? Aqui estão, ó, minhas redes sociais. Aqui estão as redes sociais do Marcão. E se embora começar. Você vai falar assim para mim, Renato, raciocínio lógico, isso daí é matemática. Eu já baixei o material, então você está de parabéns. Por quê? Baixe o material da aula, que está aqui embaixo, primeiro, para você acompanhar, e segundo, para você entrar na nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos, que só quem está na lista VIP recebe por e-mail. Então, não deixa de baixar. Você deve ter visto que está aí essa questão. Por quê, galera? No TRF3, o nome da matéria, se eu não me engano, está raciocínio lógico matemático. E a galera vê raciocínio lógico matemático e acha que é só raciocínio lógico. Não. A maior parte do teu conteúdo é matemática mesmo. Caramba, Renato. Por que eles fazem isso? Literalmente, porque eles querem. Então, não vai nessa aqui. Está escrito raciocínio lógico, só cai raciocínio lógico. Cai também matemática. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece. Aí, o nosso lema. O que acontece quando você entende raciocínio lógico. Vamos passar a entender. Vamos chegar no próximo nível aí. Tá bom? Gente, preste atenção numa coisa. A primeira coisa que nós ensinamos na hora de resolver questões do método MPP nos nossos cursos é o que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50? O método dos 50 é um método muito poderoso e a partir de hoje, se você não usa, passe a usá-lo nos seus treinos. Por quê? Ele consiste só em você sublinhar o que a questão quer. Só. Só você sublinhar. E de sublinhar, você já resolve 50% dela. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Vamos lá. Considere o número natural A e o número natural B. Sabe-se que B é divisor de A. Ou seja, B divide A. E que o quociente entre A e B é igual a 24. Ou seja, A sobre B é 24. O quociente entre o dobro do número A e o triplo do número B é igual a... Meu Deus! Vamos lá. Primeira coisa. Estou trabalhando com uma questão de quociente. Ó, já mudou. Divisão. Você já sabe. Antes, será que você ia ficar... De repente, você tinha lido isso com um louco e não tinha identificado. Agora, vamos lá. Primeira coisa. Ele fala que o quociente entre A e B é 24. Ou seja, A sobre B é igual a 24. Ok? Ah, já sei, Renato. Joga o B pra lá. Calma. Deixa de ser agoniado. Pelo amor de Deus. Vamos devagar. Aí, ele pede o quociente entre o dobro de A e o triplo de B. É isso que ele quer. Aí, você vira pra mim e fala Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Cara, muito simples. Olha pra cá porque é muito simples. Vou botar de vermelho porque eu gosto de colorido. Muito simples, galera. Presta atenção. Ele quer o dobro de A e o triplo de B. Repara. Isso daqui é o dobro dobro de A. Deixa eu botar assim. Triplo de B. Repara uma coisa. Isso daqui, A sobre B, você já sabe que vale quanto? 24. Só substituir. Olha que legal. Então, vai ficar na real 2 terços vezes 24. Por quê? 2A, na real, é 2 vezes o A. Sobre 3B, na real, é 3 vezes o B. Então, se isso aqui tudo vale 24, isso fica 2 terços vezes 24. Choribola? É isso. A questão de base da matemática. Pra você transformar a história da sua vida, você precisa seguir três passos. O primeiro passo é estar inscrito no canal. E o segundo passo é você assistir a nossa playlist matemática básica pra passar. Pode assistir. Pode anotar. E todos os vídeos que nós liberamos aqui no canal. Então, assim, tu vai ver só a tua evolução. Terceiro passo, vem comigo que eu te conto. 24 dividido por 3 dá 8. 2 vezes 8 dá 16. Morreu. Qual é o meu gabarito? Letra B, Marco V da vitória. Caraca, não acredito que era só isso. Era só isso. 2 terços de 24. Show? Beleza pura. Então, se embora. Começamos aí com o pé direito. Lembra, TRF3. Não tem só raciocínio, tem matemática. Então, se embora aprendeu. Bora? Ó. Vou fazer minha divisória. Vamos lá. Josué queria multiplicar 72 por 34. Josué se enganou e multiplicou 72 por 23. O resultado do cálculo que ele fez é menor do que o resultado do cálculo que ele queria fazer. É um número de unidades igual a... Ai, meu Deus. É só isso mesmo, Renato. É. Você pode multiplicar o 72 pelo 34. Vai dar um resultado. E multiplicar o 72 pelo 23. Vai dar um resultado. Para você ver o quanto é menor, é só diminuir. Tudo bem? Ou então, pega aqui, ó. Método MPP. A gente criou para você ganhar tempo. Você tem que fazer 72 vezes 34. Depois você tem que fazer 72 vezes 23. E você quer a diferença entre eles. Não é isso? Então, o resultado da diferença, como aqui é o mesmo número, né? Pode fazer isso porque é o mesmo número. O resultado... Perdão. O resultado da diferença vai ser 72 vezes a diferença entre os números. Acabou. Em uma linha tu faz. Posso fazer isso sempre? Se for o mesmo número, sim. Assim, você está economizando tempo e conta. Ah, Renato, eu prefiro fazer do outro jeito. Tudo bem, nada conta. Vai perder tempo. Mas está contigo. Tá bom? Aí vai ficar 72 vezes 11. 72 vezes 11 é 792. Qual o gabarito? Letra B. Nem sujou a prova. Acabou. Nem sujou a prova. Até para fazer 72 vezes 11, 72 vezes 11, você vai fazer assim. O de trás aqui atrás, o da frente aqui na frente, e o do meio a soma. 7 mais 2 é 9. Pronto. 792. Morreu. Show? Sempre que for fazer um número de 2 algarismos vezes 11, faz assim. Show? 792. Morreu. Tranquilo, pegou a visão, como é o mesmo número. A diferença vai ser a diferença entre eles. Se fosse a soma, seria 72 vezes a soma. Show? Zero trauma. Não precisa se estressar. E olha o tempo que você ganhou. Por isso que o método MPP está aqui, para você arrebentar no raciocinólogo do TRF3. Então, no raciocinólogo do TRF3, não vai ser um problema para você, eu tenho certeza. E agora, sim, vamos falar de raciocinológico, tá? Agora sim, nós iremos falar de raciocinológico. A afirmação, que é logicamente equivalente à afirmação. Vou fechar aqui o conectivo. Se faço Karate, então sei me defender. Renato, mas o que é esse negócio de conectivo? São 5 conectivos que existem. O E, o O, o O, o C então e o C somente C. Tá legal? São 5 que existem. E, no raciocinológico, o que a gente ensina lá no nosso curso do TRF3? Nós botamos a ordem didática. Primeiro, proposição simples. Depois, composta. Depois, tabela verdade. Depois, negação. Depois, equivalência. Depois, lógica de argumentação. Nessa parte dos conectivos. Então, você tem que seguir isso. É a melhor maneira para você aprender, porque uma coisa vem ligando à outra. E, tratando-se de equivalências, existem duas que caem na prova que vocês precisam saber. E, as duas equivalências, né? Deixa eu botar aqui. Vou falar com vocês. As duas equivalências, elas relacionam o C então. Tá? As duas equivalências, elas relacionam o C então. Tá legal? As duas mesmo. Não é papo de caô. As duas relacionam o C então. E, no método MPP, nós separamos em equivalência 1 e equivalência 2. Tá legal? Equivalência 1 e equivalência 2. A equivalência 1 não tem troca de conectivo. O que eu quero dizer com isso? O C então permanece. A única coisa que eu me preocupo em fazer na equivalência 1 é negar tudo e inverte. Eu só me preocupo com isso. Negar tudo e inverter. Já a equivalência 2 tem a troca do conectivo. E a gente brinca falando que é o Neymar. Por quê? Primeira coisa que você faz na equivalência 2 é trocar o C então pelo UOL. Ou vice-versa. Nós vamos falar de trocar o C então pelo UOL. E depois você bota o Neymar para jogar. O que é o Neymar? Nega. Mantém. Você nega da frente e mantém a de trás. Tá legal? Vou deixar até aqui só o slide para a gente brincar. Tá bom? E agora antes da gente fazer essa questão. Eu falei que você vai aprender o que acontece. Você está aqui para ver o que acontece quando você aprende. Tá? O que você vai fazer galera? Se liga. Raciocínio lógico TRF3 vai ser uma maravilha. Se A então B. Eu vou te ensinar a usar as duas equivalências. Mas Renato, como é que eu vou saber qual das duas usar? Gente, segue o método. Primeiro aprende a usar as duas. Depois eu te mostro como saber qual das duas usar. Vamos lá para a equivalência 1. A equivalência 1 é o nega tudo e inverte. O C então ele permanece na parada. E o que você faz? Você nega tudo e inverte. A que fica não B e a que fica não A. Show? Se não B então não A. Nega tudo e inverte. Beleza? É isso que eu nega tudo e inverte. Você nega as proposições e inverte. As frases, as letras. Se não B então não A. Essa é a equivalência 1. Agora vamos aprender a usar a equivalência 2. Galera, a equivalência 2, como é que vocês vão usar essa parada? Primeira coisa, você vem aqui na frase original, o C então rala e entra o conectivo ou. E aí você bota o Neymar para jogar, que é o nega e mantém. Ou seja, aqui na frente você nega. A vai ficar não A e aqui atrás você mantém. B, não A ou B. Pronto. Aprendeu as duas equivalências. Não tem mais como errar. Uma vez que você tem aprendido, você não desaprende mais. E agora é treinar. E você pode pegar questões de equivalência e usar o que eu vou te ensinar aqui. Você vai ver o quanto você vai evoluir. Seu crescimento vai ser exponencial. Agora vamos lá. Vamos para a questão. Você já identificou o equivalente porque ele falou aqui. Primeiro, identifica aí. Agora, qual das duas usar? Cara, na resposta só rola C então. Então, começa pela equivalência 1. Tá? Ué, Renato, mas se tivessem as duas? Sempre que tem as duas, a gente começa pela equivalência 1. Por quê? A equivalência 1 é a que mais cai. Aí você usa a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Se não, você usa a 2 que vai ter. Simples assim. Tá? Então, se faço Karate, então sei me defender. Como é que fica? Se não sei, nega tudo em verde. Me defender. Me defender. Então, não faço Karate. Acabou. Essa é a equivalência. Nega tudo em verde. Se não sei me defender, então não faço Karate. Qual é a letra que tem isso? Letra C. Se não sei me defender, então não faço Karate. Gabarito, letra C. Marco V da vitória. Pega isso que eu te ensinei. Deixa eu voltar. Pega isso que eu te ensinei e aplica. Tu vai ver que você vai estar matando as questões muito rápido. Eu acabei de ensinar o método MPP pra você arrebentar no raciocínio lógico do TRF3. Isso cai muito no FCC. E você não vai errar mais. Tá bom? Simbora lá. Fazer a próxima. Opa! Eu adoro essas questões. Faz essas questões muito legais. Questão que você já de repente já viu em revistinha coquetel, né? Mas vamos lá. Em uma empresa, Alberto Benito e Carlos ocupam cada um deles os cargos de administrador, contador e economista. Não necessariamente nessa ordem. Considere as seguintes afirmações. O irmão de Alberto é o economista. Benito, que não é o contador, enviou um memorando sobre a situação da empresa para o administrador. Com base nessas informações, pode-se afirmar que... Galera, toda questão que te passa as ideias... Cada um tem uma ocupação, correto? E ele te passa as ideias, né? Cada um faz uma coisa e tal. Você vai montar uma tabela. Um problema de associações lógicas. Que é o caso dessa. Nessa tabela, a gente sempre coloca A, B e C. Deixa eu ver se tá legal. Não. Foi isso. Deixa eu subir. Vou aparecer aqui. Quero aparecer aqui com vocês. Vamos lá. Ó. A, B e C. Deixa eu ver se agora foi. Foi. Beleza. E aí, aqui são os nomes. Você sempre coloca os nomes aqui. E em cima você bota as profissões. No caso, administrador, contador e economista. Simbora aprender. Vamos lá. Simbora. E aí, eu fechei minha tabelinha. Tá bom? E assim, eu sempre falo pro aluno que nessa tabelinha, você pode botar X, não, OK, X. Eu prefiro colocar sim e não. Onde a informação for verdadeira, eu boto sim. Não. Onde for. E onde não for, eu boto não. Por exemplo, vamos supor. Não tem nada a ver com o que tá aí. Alberto é o administrador. Eu ia ver aqui em Alberto é administrador e ia botar sim. Um S. Tá legal? Da mesma forma, se falasse assim, é Benito não é o contador. Eu ia vir aqui no Benito e botar um não. É assim. Tá legal? E aí, a gente vai começar a pegar essas informações e colocar aqui na tabela. Vamos lá. O irmão de Alberto é o economista. O que eu consigo garantir daí? Que o Alberto não é o economista. Porque o irmão dele é o economista. Então, ele não é. Tá legal? Benito, que não é o contador. Ó, Benito, que não é o contador. Então, onde tem Benito e contador, eu vou botar não. Enviou um memorando sobre a situação da empresa para o administrador. Então, ele também não é o administrador. Por que ele não é o administrador? Porque ele enviou o memorando para o administrador. Ele não vai enviar o memorando para ele mesmo. Ele já sabe, né? Correto? E aí, não tem mais nenhuma informação. Aí você, ai meu Deus, como é que eu faço? Calma aí, galera. Repara uma coisa. Aqui, ó. O Benito não é administrador nem contador. Então, ele só pode ser economista. Coloca um sim. E agora eu vou falar para vocês o mais importante disso. Toda vez que você colocar um sim, você vai circular esse sim, para chamar a atenção. E vai colocar não na linha desse sim e não na coluna. O que eu quero dizer com isso? Você vai colocar não na linha, já tem, e não na coluna. Tudo bem? Você vai colocar não na linha, não na coluna. Show? Beleza? Tranquilo? E aí você vai voltar no texto, na prova. Se você não tem maldade de prova, e FCC está fazendo isso direto, você vai voltar no texto e vai ficar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não dá. Gente, essa tabela não foi feita para fechá-la. Por quê? Não tem mais nada para tirar daí. Não tem mais frase. Não tinha que te dar mais frases. Ah, então o que eu faço? Olha a maldade aqui, ó. Com base nestas informações. Pode-se afirmar que? Que é o que pode afirmar. Alberto é o administrador. Dá para afirmar? Não. Não é a resposta. Carlos é o contador. Dá para afirmar? Não. Pode ser. Bernito é irmão de Alberto. Ó. Ele falou que o irmão de Alberto é o economista. Benito é o economista. Então, com certeza, ele é o irmão de Alberto. Marco V da Vitória, letra C. Essa é a maldade que você precisa. É por isso que você precisa ir para o próximo nível para resolver a sua vida com raciocínio e matrimática. Tá bom? Mas, Renato, como é que eu chego no próximo nível? Vem comigo. Eu vou te falar tudo o que você precisa. Tá bom? Show? Beleza? Aí o irmão do economista é o administrador. Não dá para saber. Alberto não é o contador. Não dá para saber. Ele pode ser. Show de bola? Então, a correta que dá para afirmar é a letra C. Maravilha. É muito interessante, né? Então, vamos lá fazer. Uma outra questão aqui, que é de matemática também. E assim, se você está estudando para outro concurso da FCC, vai vir aí TJ Santa Catarina, a gente vai começar a fazer os aulões, vai ter curso. Os editais da FCC são os mesmos. Muda pouca coisa. Então, você pega e assiste todas as aulas. Tá bom? Assiste as aulas de tribunais que tem aqui. Vamos embora, meu irmão. Vamos para cima. Se bora aprender. Um representante de uma indústria farmacêutica possui certo número de amostras de um remédio para distribuir aos seus clientes. Depois de deixar um quinto dessas amostras em uma clínica, ele deixou três oitavos das amostras que lhe restaram, aí é que está parado, em hospital. Sabemos que, ao final das duas distribuições, restaram-lhe 20 amostras. Então, a quantidade de amostras que ele tinha inicialmente, ele tinha inicialmente, para distribuir, era igual a... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa. Você reparou que a aula inteira foi baseada na resolução de exercícios. Eu te mostrei a aula aqui que você vai aprender e vai conseguir fazer, diversas questões, mas tudo em cima do método de 50, que é esse lance de sublinhar. Essa questão é de fração. Por quê? Porque eu sublinhei e vi. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero encontrar o total. Show de bola? Eu quero encontrar o total. E aí, ele fala que na clínica, ele deixou um quinto. Tá? E no hospital, aí é que mora o perigo. Ele deixou três oitavos, mas foi três oitavos do restante. Tá? Três oitavos do restante. Ok? E aí, ele quer o quanto restou. Ele falou que restou 20. Só que repara uma coisa. Pensa comigo. No hospital, ele deixou três oitavos do restante. Então, restou pra ele, na real, cinco oitavos do restante. Não entendi. Eu sei. Eu não te expliquei. Isso vai ser igual a 20. Eu já vou te falar aqui o porquê. Olha pra cá. Deixar só a tela aqui. Horrível essa tesoura. Vou deixar só a tela pra você aprender. Olha pra cá. Se liga. Galera, ele falou que três oitavos do hospital foi o restante. Três oitavos do restante. Galera, se ele ficou... Vou ficar aqui. Deixa eu aparecer aqui de novo pra falar com vocês. Se três oitavos do restante foi pro hospital, o que tiver restado aí é exatamente, efetivamente, o que restou. Então, olha só. Cinco oitavos do restante foi aquilo que sobrou pra ele, que corresponde ao 20. Por quê? Como é que eu chego nisso? Olha, eu tenho três oitavos, não tenho? Quanto falta? Lembra? Fração é uma divisão em partes iguais. O cara de baixo representa o total. Então, você vai pensar. Três pra oito faltam cinco. Pegou o jeito de resolver as questões que são do restante? É muito mais rápido fazer desse jeito. Então, você já vai na automática. Questão que fala. Primeiro é um quinto. O segundo é três oitavos do restante. O que você vai fazer? Já vai pensar aqui. Esse é três oitavos do restante. O próximo vai ser uma fração do restante. Que fração é essa? Três oitavos. Três pra oito faltam cinco. Cinco oitavos do restante, que é vinte. Tudo bem? Mas, Renato, de onde vem esse restante? Aqui de cima. Restante é do início. Na clínica ficou um quinto. Qual o restante? Quatro quintos. Um pra cinco faltam quatro quintos. Ou você pode pensar no inteiro. Aqui eu acho mais rápido. Só diminuir. Só ver o quanto falta pra baixo. Então, na real, cinco oitavos de quatro quintos é igual a vinte. Por quê? O restante é quatro quintos. Cinco oitavos de quatro quintos é igual a vinte. Legal, né? Essa questão, a galera às vezes fica meio assim. Ai, meu Deus. Mas, pega esse método que tu vai ganhar muito tempo. Outro método demora muito. Então, sempre assim. Falou? Ah, há um quinto. O outro é três oitavos do restante. Opa! É três oitavos do restante. Ele sempre vai dar um valorzinho depois. Três oitavos do restante. O que o Renato falou mesmo? Três oitavos do restante. O outro vai ser três pra oito. Faltam cinco oitavos do restante. É vinte. As vinte amostras que restaram. E aí, eu matei a questão. Já vou achar o total. Você vai ver. Toda vez que aparecer dá, dá e dor, você multiplica. Então, fica cinco oitavos vezes quatro quintos. Isso tudo igual a vinte. Deixa eu deixar. Vou deixar aqui só a tela. E aí, galera? O que eu vou fazer aqui malandramente? Cinco vai embora. Legal, né? Tá feliz. Põe um em cima e embaixo. Põe. Quatro com oito. Aqui fica um. Aqui fica dois. Ou seja, a metade é igual a vinte. Pô, eu quero o total, cara. Se a metade é vinte, o total é quarenta. Vinte vezes dois, quarenta. Então, a metade é vinte, né? Meio é vinte. A metade é vinte. Então, o total vai ser quarenta. Morreu. Se a metade é vinte, o total vai ser quarenta. Qual é o meu gabarito? Letra D. Pega essa visão, esse Thundercat Roll. Te dei aí um mapa da mina pra resolver as questões de frações com o que resta. E FCC adora isso. Então, deixe seu anotado. Reveja aqui e não erre. Tá bom? Show de bola? Tranquilo? Simbora. Fechamos aí. Mas olha só. Vou até voltar aqui. Se você chegou até aqui, você tá de parabéns, irmão. Por quê? Muitos não chegam até aqui. E segundo, você agora vai descobrir o terceiro passo pra você. O passo a passo. O primeiro passo é estar inscrito aqui no canal, tá? O segundo passo é assistir a playlist Matemática Básica pra Passar e todos os aulões, todos os vídeos do canal. Você vai ver a sua evolução. E o terceiro passo, que é pra te levar pro próximo nível, é estudar pelo nosso módulo pro TRF3. Você vai ver que tem toda a teoria de raciocínio lógico, matemática, toda a digital, mais quatro bônus. Faz uma coisa. Aqui embaixo é um lugar. Aqui embaixo é um lugar. Clica. Clica. E vai ver. E vem assistir uma aula do próprio curso. Ver casos de sucesso de alunos nossos. E todos esses bônus que nós preparamos pra você. Clica aí, tá? Ah, mas quanto custa? Gente, o custo é zero, porque é investimento. Você tem que pensar o que você deve fazer pra ter... Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Você tem que ver. O que você precisa fazer pra ter... Se eu não me engano é 19... Deixa eu ver aqui. 19,90 por mês. O que você tem que fazer pra ter 19,90 por mês? Fala você. Tem aluna que pra ter... Conseguir fazer o curso. O que ela fez? Ela aprendeu a fazer empadinho. Eu já até botei esse depoimento aqui. Ela aprendeu a fazer empadinho. Ela não sabia, aprendeu. Vendeu empadinho um mês. Juntou o dinheiro. Foi lá. Assistiu o curso. Chegou na prova. De 15, ela acertou 10. Com esforço dela. Então, quem quer dar um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Aquela frase clichê, mas vale muito a pena. Quem quer dar um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Se não é sua prioridade ser aprovado no concurso do seu sonho, não sou eu que vou fazer isso ser. Correto ou não? Beleza? Então, se bora. Vamos lá. Próxima. E agora vamos à nossa mensagem. Na vida de um vencedor, não existem problemas, mas sim desafios. Lembra. Lembra disso. O problema é a solução. Eu vou encher o saco de vocês. O problema é a solução. É um desafio, cara. Nossa vida é desafio diário. O primeiro desafio, para muitos, é acordar, né? Vencer o despertador. Já é um desafio. Então, meu irmão, vambora. Você é um vencedor. Não tem problema. Nós temos desafios diários e vamos vencer com muita persistência e sabendo onde a gente quer chegar. Show de bola? Galera, quero falar com vocês aqui. TRF3. Você que vai fazer o TRF3 aqui, deixa eu falar uma coisa para você. A prova do TRF3, deixa eu só confirmar. A prova é dia 1º de dezembro. Então, você tem um tempo bom, né? 1º de dezembro, você tem um tempo bom. Nós estamos aí em outubro. O que você gostaria da próxima aula? Uma aula de teoria com aquele assunto que sempre cai na prova do FCC. Ou aula de exercício nesse esquema para você decolar também. E, simbora, bota aí nos comentários que eu estou aguardando. Show? Beleza, então, galera. Estou ficando por aqui. Um beijão. Até a próxima. E, simbora, bota aí nos comentários.